Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa que morreu o nosso amor Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei Tô pedindo a sua volta Bati na porta, gritei seu nome Por que não responde? Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa que morreu o nosso amor Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa que morreu o nosso amor E pra cantar com o trio garotos Ele, Tiago, Jonathan, chega mais, TJ Bateu saudade, não aguentei, eu vim aqui te procurar Essa distância, eu vim aqui, me rebaixei, eu vim aqui, me rebaixei, me humilhei Se não quer mais, me diz Se não quer mais, me diz Se encontrou outra pessoa, está feliz Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, e morreu o nosso amor Se não quer mais, me fala por favor Se encontrou outra pessoa, que morreu o nosso amor Que morreu o nosso amor Nosso amor Se encontrou outra pessoa, que morreu o nosso amor Obrigado.